A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe, estou hoje aqui em casa, queria mostrar pra vocês um pouquinho da minha ferramenta do meu trabalho, tá aqui ó, esse megafone aqui, eu comprei pelo Mercado Livre, não estou fazendo propaganda do Mercado Livre não, mas é uma ferramenta muito útil, uma ferramenta maravilhosa, na maioria das vezes quando eu saio pra evangelizar, quando eu vou um pouquinho mais longe daqui do bairro onde eu moro, moro em Bento Ribeiro, próximo a Marechal Hermes, os irmãos aí me conhecem como pregador de rua lá de Marechal Hermes, em frente à estação, eu levo a minha caixa de som, eu levo o microfone, alguns irmãos vão me ajudar, mas na maioria das vezes eu estou lá louvando e pregando o evangelho e eu creio que não é em vão, irmãos, o evangelismo nunca é em vão, porque você não sabe, só Deus sabe, Deus ele é onisciente, só Deus sabe como as almas serão tocadas profundamente, talvez você está ali na rua e pensando que é em vão, mas não é irmão, as vezes uma alma passa no ônibus vê você ali e ouve a palavra, está sendo semeada, o louvor está sendo entoado, está sendo semeado naquele coração e só a eternidade irmão revelará as almas que nós vamos, as almas que nós ganhamos para Jesus, né irmãos? E as vezes tem até almas hoje em dia que você pregou e você não sabe, já está na casa de Deus, já está em Cristo Jesus, já está até fazendo a obra e as vezes até evangelizando também igual a você, então não pare de pregar, não pare de evangelizar, não pare, irmãos, todo o tempo é precioso, todo o tempo é precioso, nós estamos na nossa correria da vida, eu trabalho, mas sempre nas minhas folgas eu vou cumprir o ídio que Jesus nos ordenou, então esse megafone aqui é uma ferramenta muito útil quando você está sozinho, quando você vai nas feiras, esquinas, praças, coretos, comunidades e você usa esse megafone aqui, tem um volume muito bom, ele é maravilhoso, eu gosto muito, está aqui ligado aqui, toda honra e glória para Jesus, ou glória? Então irmãos, uma ferramenta muito útil, Deus abençoe a vida dos irmãos, você que nos acompanha aqui no canal, faz essa obra de evangelismo, não pare irmãos, não pare queridos, continue evangelizando, continue pregando, continue desenvolvendo, continue em movimento, porque Deus nos deu essa ordem para ir e pregar o evangelho, entrega um folheto, pregar nas esquinas, visita nos lares, visita nos hospitais, visita nos presídios, faça a obra, faça conforme tudo quanto vier a tua mão, com força, com amor, com desejo e tudo com sinceridade e integridade, Deus te abençoe querido, compartilhe esse vídeo aí, me ajuda, me ajuda a fazer esse canal crescer aqui, porque eu creio que os conteúdos que nós colocamos aqui ajudam irmão, ajudam as almas, ajudam as vidas, teve um dia que o irmão me ligou e disse assim Tiagão, eu estou fazendo evangelismo aqui na área de onde eu moro, me juntei com a igreja aqui, nós estamos indo para as praças, eu falei, é varão, que pensam? Ele é varão, foi a partir de, a partir, vendo aí os teus vídeos no canal, falei meu irmão, toda a glória para Jesus, vá, pegou esse compromisso com Jesus, vá até o final, continue, não pare, tenha disciplina, porque nem todo dia nós vamos estar motivados, mas disciplina com Jesus, disciplina naquilo que você faz, com amor que você faz, continue pregando o evangelho, continue fazendo irmão, porque não é em vão, pode ter certeza, não é em vão, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus, chegou novo aqui no canal, gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha aí, deixa aqui também nos comentários, a sua opinião, tá bem? Deus te abençoe, amém. Deus te abençoe, amém. Obrigado.